Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Uma rápida olhada nos meios de comunicação é suficiente para nos deixar tristes e abatidos diante das inúmeras notícias que mostram o crescimento da injustiça no mundo. Parece que não há limite para os que praticam e com muita naturalidade isso mina e amargura o coração dos que almejam a retidão. Mas ainda que encontremos isso nos jornais do dia, não há nada de novo nesta situação, pois o profeta Sofonis já a denunciava há mais de 2.500 anos. Porém, ele não se ajuntava aos que apenas lamentavam os fatos. Ele se agarrava na certeza de que, apesar de toda a injustiça reinante, Deus era justo e agiria na hora certa. A leitura bíblica de hoje nos mostra que, na análise de Sofonis sobre a situação moral e religiosa de Jerusalém naquela época, Deus continuava agindo conforme seu caráter, mesmo que os líderes da nação, como os governantes, os juízes, os profetas e os sacerdotes, e também o povo em geral, fossem praticantes ferrenhos da injustiça. Isso pode ser aplicado à atualidade. Por mais que o mundo se afunde na maldade, Deus permanece justo e manifestará esta característica no momento adequado. O restante do capítulo 3 de Sofonis mostra que Deus, sendo fiel à sua palavra, fará justiça castigando o rebelde e honrando quem busca viver de forma íntegra. Assim, os que confiam no Senhor podem se alegrar mesmo em meio a estas lutas. Para os injustos, ele diz, em um grito de lamento pelo triste destino que os aguarda. Ai da cidade opressora! Versículo 1 Mas, para os que esperam no Senhor, as palavras são de ânimo. Canta alegremente! Versículo 14a Então, diante das injustiças que nos cercam, tenhamos calma e fé. Aguardemos confiantes em Deus, o juiz de toda a terra, pois ele certamente agirá. Deus continua justo mesmo no meio da injustiça. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br